Atenção gente, um professor de educação física vai entrar na justiça depois de ter o carro atingido por um ônibus do transporte público aqui de Ribeirão Preto. Vamos ver a imagem aí, ó. Você tá vendo o ônibus, de repente o ônibus faz uma conversão e aí, deixa eu ver o que que acontece, vamos lá. Aí, ó, só esperando pra ver, de repente não tem ninguém vindo ali, passa um carro branco, o ônibus nessa conversão, ali movimento intenso na avenida. Vamos ver o que vai acontecer logo na sequência. Ele faz a volta, ah, tem um carro ali, ó, 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 ó. Ih, pegou, você viu? Pegou, bateu, ó. Aí o motorista abriu a porta, desceu, o ônibus parou, ficou aquela confusão toda. A conversão foi na rua Capitão Salomão. A câmera de segurança registrou a batida, o dono do carro registrou o boletim de ocorrência. Vamos entender melhor na reportagem, põe no ar. A câmera de segurança registrou quando o veículo atinge um carro. O motorista abre a porta e desce. Foi ele que gravou esse vídeo. O que ele fez com o meu carro, velho? Acabou com o meu carro. O dono do carro é o Júlio César. Ele conta como aconteceu a batida e diz que o motorista do ônibus estava errado. Quando eu estava saindo com o meu carro, eu fui fazer o retorninho que tem ali, de frente o posto de gasolina Petrobras ali, de frente para o mercado, né? Para mim pegar a outra mão da avenida, para mim poder retornar aqui para a minha casa. E nisso o ônibus da Transcorp estava parado, só que na minha faixa, ele estava parado na contramão, porque ele teria que estar parado na direita, não na esquerda. Da onde ele subiu a Capitão Salomão, né? Então ele teria que ter feito o acesso à direita, não à esquerda. Então ele virou bem em cima do meu carro, bem na contramão para ele, né? E eu estava parado com o meu carro atrás dele, na faixa de pare, porque ali quando você vira tem a faixa de pare, para você poder esperar os carros que estão subindo a Capitão Salomão. Então, nisso eu aguardando o fluxo de carro parar, para eu poder adentrar a Capitão Salomão de novo para sentir a Avenida 3 de Maio, aí eu fui atingido na minha lateral esquerda do motorista, na parte traseira. O professor de Educação Física mostra os estragos no carro. O prejuízo passa de 4 mil reais. No dia do acidente, o Júlio César conversou com o motorista. Foi até atencioso, me passou o contato do superior dele lá da firma. O professor também registrou um boletim de ocorrência. Fiz logo em seguida do acidente, eu já fiz o BO já. Júlio César conta que chegou a fazer orçamentos e passar para a empresa de transporte, mas não teve respostas. Eles demoraram uma semana para me responder, para me dar um parecer, e disse que chamaram o motorista para conversar, né? O motorista não quis se responsabilizar e a firma também não. O professor disse que vai entrar na justiça. Ele está indignado com a forma que foi tratado. E agora eu vou ter que ir atrás dos meus direitos, né? Por um erro do motorista, agora eu acabei tomando prejuízo. Então, gente, tem pare dos dois lados ali, né? Em Noto Consórcio Pro Urbano diz que, de acordo ali com as imagens, o relatório do motorista, quem deu causa ao acidente foi o carro que ignorou a legislação de trânsito, fazendo a conversão irregular e não o coletivo. Mas como assim? Não tem pare dos dois lados? Como assim? Não estou entendendo. Aí tem outra coisa, né? É assim, uma questão de trânsito mesmo. Como é que você põe um veículo daquele tamanho para fazer uma conversão numa rua como essa, numa avenida como essa? Então, gente, eu não entendo, juro mesmo que às vezes essas coisas de trânsito precisam ser revistas aí, mas tem pare dos dois lados, vai entender, hein?